Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast de clínica médica para atualização e revisão. Meu nome é Cauê Malpigue. Eu sou o João Claudio Urbano. E eu sou aquele convidado que tá toda hora, que ninguém precisa mais apresentar, né, gente? Aqui é o José Marcos, de volta aqui no podcast, pra fazer uma participação aí, ajudar o pessoal um pouquinho. E mais uma vez, né? Muito bem-vindo de novo, Zé. Hoje eu nem apresentei assim, porque é dispensa, né? Quando eu vi que ele não ia apresentar, eu disse, rapaz, eu já vou me apresentar aqui. Todo mundo já conhece até pela voz, já, né? Seja muito bem-vindo, Zé. Mas hoje foi assim, né? Eu até estranhei um pouco, porque o Zé veio de computador. No meu último episódio que eu gravei com ele, ele trouxe um livro gigantesco na mão. Aí eu falei, tá meio antiquado, né? É, rapaz, olha, eu tive que trazer o computador, porque o livro gigantesco eu não podia levar pra um ambulatório, não. Aí ficaria pesado. Eu disse, não, entre um computador meio pesado e um livro muito pesado, eu peguei o computador. Mas eu continuo old school, tá, pessoal? Eu gosto de livro, papel, riscos. Esse é o Zé que eu conheço. Mas então hoje eu trouxe esses neurologistas de peso aqui pra gente, porque a gente vai falar de um tema que é morte encefálica, né? Um tema bem delicado aí pra gente conversar um pouquinho, um tema protocolar. E a gente vai tentar seguir esse protocolo tete-a-tete aqui pros nossos ouvintes, né? Vamos lá pro episódio, pessoal? Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá, Cauê. Hoje, no episódio, a gente vai organizar aqui esse fluxo de morte encefálica, né? Uhum. Vai falar um pouco dos conceitos gerais, das definições e da abertura do protocolo, dos fatores confundidores que são muito importantes pra gente no dia a dia, né? Com certeza. O teste clínico, como é que a gente faz cada etapa do teste clínico, o teste da apneia e os exames complementares. E por fim, a gente vai comentar também sobre a particularidade de doação de órgãos. Beleza. Então só pra situar um pouquinho aqui pros nossos ouvintes, vou passar um caso clínico e aí a gente vai seguindo o protocolo com relação a esse caso clínico, tá? Vamos sim, mostro. Então a gente tem aqui um paciente homem, de 52 anos. É um paciente que ele tá internado em UTI por motivo de um trauma crânio encefálico grave, com hemorragia subdural à esquerda, de grande volume, com necessidade de drenagem do hematoma e evoluindo com uma hipertensão intracraniana com necessidade de descompressão cirúrgica, tá? Após cinco dias da cirurgia, o paciente ele é avaliado em leito de UTI, sem sedação já há 48 horas, com um Glasgow 3T, pupilas assimétricas, sendo que a esquerda era maior que a direita, elas estavam fixas, o paciente estava estável hemodinamicamente, sem sinais de drive respiratório em ventilação mecânica, e a fisioterapia chegou pra gente no dia e referiu que o paciente não apresentou reflexo de tosse nas últimas aspirações. E aí, Joca, como que a gente tem que proceder com esse paciente aí? Então, Cauê, vamos lá falar um pouco de morte cefálica, né? Que é um diagnóstico que a gente vê bastante no contexto de neurointensivismo, né? E começar aqui, é um tema relativamente novo, né? As primeiras descrições ali são dos anos 50, né? O primeiro artigo foi de 59. A primeira definição mesmo foi só nos anos 60, né? Em 68, foi a definição de Harvard, que era bem mais sucinta, né? Eram critérios clínicos, tinha um tempo mais prolongado, pouco de 24 horas, tá? E vamos começar lembrando aqui, né, Zé? O que é que a gente regulamenta pra gente hoje aqui no Brasil? O protocolo, o diagnóstico de morte cefálica, né? Que é uma definição de 2017. E tem vários aspectos legais que a gente vai comentar aqui, né? Tanto aspectos clínicos como aspectos legais também que a gente tem que seguir pra começar a dar esse diagnóstico, né? Exato, isso que o Joca falou, a gente tem uma legislação mesmo, né, pessoal? Que é baseada numa resolução do CFM, né? Que é a 9.175, e que ela regulamenta o processo de morte cefálica e, comparativamente, os critérios brasileiros são um dos mais rígidos do mundo, né? Então, há locais em que, por exemplo, você não precisaria da apneia. E, por exemplo, no NIH, na Inglaterra, com muito menos, né, a gente pode fechar uma morte encefálica do paciente, ou se o paciente tá até com sinais de tronco, mas tem um processo ativo em andamento. Por exemplo, um AVCH que não vai ser tratado, ele já é considerado uma morte encefálica em andamento. Então, o brasileiro não. O brasileiro é um critério bem rígido mesmo, né? Bem regulamentado e estabelecido, e que tem que ser estritamente seguido, né? Só lembrando para os nossos ouvintes que morte encefálica é definida, então, como uma perda irreversível de todas as funções encefálicas, tanto do córtex quanto do tronco cerebral, e ela é manifestada clinicamente, então, basicamente por um coma perceptivo e, basicamente, uma parada, uma ausência de reflexos de tronco encefálico associado à apneia, né? E o protocolo, Cauê, todos os protocolos são feitos para serem bem rígidos, assim, para ter a mínima possibilidade de ter um exame falso positivo, já que é um diagnóstico muito importante, né? E aí, quando a gente se depara com um paciente desse, então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, notificar a possibilidade do diagnóstico e abrir o protocolo de morte encefálica que a gente tem que ter em todo o hospital, né? Então, a gente notifica a probabilidade, principalmente até para a gente abrir o protocolo já com a notificação e também para a equipe de transplante de órgão ficar ciente que está em andamento um protocolo de morte encefálica, né? Eu acho até um detalhe importante ser acrescentado, Cauê, que essa notificação tem de ser feita em todos os doentes, mesmo os pacientes que você sabe que não são candidatos a transplante. Todos eles têm que ser notificados, mesmo esses, né? Por exemplo, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida, pacientes com câncer metastático, eles são, apesar de não serem candidatos a transplante, eles têm que ser notificados à comissão. Com certeza. Isso aí é uma coisa que a gente esquece mesmo, né? E aí, logo na abertura do protocolo, uma das primeiras coisas que pergunta para a gente, lógico, além da identificação do paciente, é sobre a etiologia. E aqui eu acho que é uma coisa importante a gente pontuar para os nossos ouvintes, que para a gente abrir um protocolo de morte encefálica, o paciente tem que ter uma lesão, né? Ele tem que ter uma hipótese diagnóstica que seja compatível para causar uma morte encefálica, né? Então, só para a gente expor aqui as principais causas de morte encefálica, a gente coloca trauma cranioencefálico, que é o exemplo do nosso paciente que a gente trouxe aqui para o ouvinte, AVCs, tanto isquêmico quanto hemorrágico, e sendo que essas duas etiologias, elas representam até 90% de todos os potenciais doadores de órgãos que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, uma etiologia importante que vale a gente destacar também é a encefalopatia anóxica após uma parada cardiorrespiratória, né? Exatamente. Esse ponto da etiologia é tão importante, pessoal, que existem confundidores de morte encefálica, né? Eu lembro um caso bem emblemático que um dos meus chefes no pronto-socorro conta de um paciente que veio com um protocolo de morte encefálica, inclusive já acionado a CIDOT, mas precisava da avaliação do neuro, para a doação, mas, na verdade, o paciente tinha um Guillain-Barré. Então, existem formas fulminantes, por exemplo, de Guillain-Barré, que até as pupilas ficam arreativas, né? A gente tem anticorpo GQ1B, que aí vai dar problemas lá, de oftalmoparesia, tudo, então tem que estar atento. Isso eu estou falando do Guillain-Barré, que vai ser uma exceção, né? Essa forma fulminante. Mas medicamentos, depressores do sistema nervoso central podem ser confundidores, então, gente, tem que ter muita certeza, porque isso tem implicações jurídicas e éticas muito sérias. Bem lembrados, é. E a importância da gente ter realmente uma etiologia significativa para gerar a morte encefálica, né? E aí, já que você trouxe esse ponto, né? Logo ali, depois da etiologia, no protocolo de morte encefálica, vem os pré-requisitos, né? Isso aí, Cauê. E além da presença de uma lesão encefálica de causa conhecida, irreversível, que seja compatível com o diagnóstico de morte encefálica, a gente tem outros pré-requisitos. Que é ter a ausência de fatores tratáveis que possam confundir. Justo. Tá certo? E principalmente, tóxico-metabólicos vão entrar aqui como confundidores do nível de consciência, como confundidores desse diagnóstico de morte encefálica. Uhum. O paciente tem que ter uma observação hospitalar mínima, né? Que para a maioria dos casos é de 6 horas. Tá. E aí tem uma ressalva importante, que são os diagnósticos que são feitos após uma parada cardiorrespiratória, né? Tá. Uma encefalopatia hipóxico-isquêmica. Que aí a gente tem que observar o paciente intrahospitalar por pelo menos 24 horas, né? Então 6 no geral é 24 horas para hipóxico-isquêmica, né, Jó? Exatamente. Que é essa etiologia. E além disso, o paciente tem que estar estável no ponto de vista dos sinais vitais, né? Uma temperatura superior a 35 graus, uma saturação acima de 94, uma pressão sistólica maior que 100 ou uma média maior que 65, tá certo? E esses são os pré-requisitos para a gente cogitar abrir o protocolo de morte encefálica. E o último pré-requisito é em relação à sedação, né? Medicamentos. Tanto sedação como bloqueadores neuromusculares. A gente tem que estar atento aí a tempo de meia-vida e algumas outras particularidades que a gente vai comentar. Legal, Jóquio. Então isso aí está no protocolo, né? Mas acho que vale a pena a gente dar uma pincelada em alguma dessas coisas. O primeiro que você falou, então, foi alterações eletrolíticas e metabólicas. Acho que o principal que vale a pena a gente comentar um pouco aqui é o sódio, né? Exatamente. Porque o sódio pode estar na jogada tanto antes do protocolo de morte encefálica quanto depois do protocolo de morte encefálica. Perfeito. Como que a gente lida com o sódio nessa ocasião, Jóquio? Então, Cauê, o sódio é um problema importante nesses pacientes, né? Que é uma coisa que a gente vê também que o paciente em morte encefálica é um paciente muito difícil de ser cuidado, né? Exato. É um paciente de UTI que ele tem muitas particularidades e o sódio é o principal delas, né? Com certeza. Ele pode ter uma apresentação bimodal do sódio, né? No começo, no processo de falência do sistema nervoso central, muitos deles fazem muito CIAD, né? Fazem muita hiponatremia de sódios muito baixos. E à medida que vai evoluindo no diagnóstico, muitos pacientes apresentam diabetes insípidos, ou seja, o outro polo dos problemas do sódio. Então, você pode ter variações muito grandes de sódio e isso a gente tem que ficar atento para manejar no ambiente de medicina intensiva. E essas alterações podem ser até importantes às vezes, né? Com níveis extremos de sódio. O que a gente tem que lembrar é, a gente tem que tentar tirar esse fator confundidor, mas vale a pena a gente ver a cronologia dos fatos. Exato. Se o paciente evoluiu com uma hiponatremia depois do evento neurológico central que ele teve, do evento significativo, a gente pode até tentar controlar essa hiponatremia, mas não é o que vai bloquear a abertura do protocolo, sabe? Perfeito. Tanto é que foi uma das mudanças, né? Esse protocolo de 2017. A hiponatremia grave refratária não é mais um critério que impede você de prosseguir o protocolo de morte cefálica. Ótimo. A não ser que a hiponatremia seja a única causa possível para o diagnóstico de morte cefálica, né? Justo. Que não é, como você comentou, né? Se o paciente tem um evento prévio que justifica e evolui depois com a hiponatremia, isso não impede a gente de prosseguir o protocolo. Isso aí, Joca. O que em si já vai ser uma raridade, né, pessoal? Nesses pacientes que vão chegar, né, no pronto-socorro pra gente, a gente geralmente tem essas lesões catastróficas, né? Você dificilmente vai imaginar que ele tá abrindo um diabetes insípido nefrogênico e que tá fazendo pelo diabetes insípido nefrogênico uma hipernatremia. Então, a despeito de ser incomum, né, tem que ser lembrado, mas foi uma das coisas que se ponderou na diretriz, que é tão raro uma hipernatremia primária levar a isso que realmente acabava excluindo o paciente previamente que poderiam ser potenciais doadores. Excelente, excelente. Então, só lembrar desse porém cronológico aí do sódio, né? Eu acho que outra coisa que vale a pena a gente comentar um pouco é sobre a necessidade de ausência de drogas depressoras do sistema nervoso central e bloqueador neuromuscular, né? Esses pacientes críticos, quando eles chegam com o evento neurológico central, é muito comum eles terem o uso de midazolam, de propofol ou de outras medicações sedativas. Acho que aqui o ponto é, não basta simplesmente a gente tirar e avaliar o paciente. A gente tem que esperar algumas meias-vidas dessas drogas. Então, pelo menos cinco meias-vidas de cada dessa droga. E com relação a isso, eu não vou ficar citando, mas cada droga tem sua meia-vida. Algumas drogas demoram mais pra ir embora do nosso sistema e algumas drogas demoram menos. Existe uma tabela pra isso, inclusive a Amib tem uma tabela sobre o tempo que a gente tem que esperar pra avaliação de morte cefálica nos pacientes que fizeram uso de sedativos. E é bom reforçar isso dos sedativos, que pode ser um confundidor, né? Eu vou citar esse ponto da prática, que pode trazer a dúvida que já foi me trazendo num plantão com um residente, né? José, esse é um paciente que fez um AVCH, mas ele tinha um câncer ósseo e usava morfina, 40mg por dia. Não é considerado dose sedativa? Não é o suficiente, a gente não tem que esperar uma meia-vida, por exemplo, pra poder abrir? Nos pacientes, aí vai o detalhe, assim, de que os pacientes que usam doses usuais, de, por exemplo, fenobarbital, que também ela vai ter efeito sedativo, a própria morfina e fenitoína, clonidina, o próprio Presedex, em doses não muito altas, em si eles não precisam ser esperados esse tempo de meia-vida deles, porque são doses usuais, tá? Mas os demais, que aí é o que a gente acaba vendo, né? Os pacientes chegam entubados e já sedados. Então esse não continua o que a gente acaba esperando na meia-vida. Porém, nas demais, não. É a medicação com intenção de fazer efeito sedativo, né, Zé? Exatamente. Bem lembrado. E eu acho que dos confundidores é isso, né, gente? Acho que a próxima coisa que a gente vai falar, então, agora, passando, né, a gente tem a etiologia do paciente, a gente tirou os fatores confundidores, esse paciente, no caso lá, ele não tinha nenhum desses fatores confundidores, preenchi o checklist certinho, aí a gente vai, então, pro exame clínico desse paciente. Como que a gente deve proceder? Então, Cauê, o exame clínico do paciente, ele vai ter que ter uns pré-requisitos pra abertura que a gente já tem, da própria abertura do protocolo, como você já tinha citado, de pressão, de temperatura, de saturação. E o exame clínico da morte cefálica, ele é um exame que faz um racional completo de você provar que todas as partes do sistema nervoso central morreram, né? Então você vai ter que provar que o telencefalo morreu, que o mesencefalo morreu, que a ponte morreu, que o bulbo morreu. E aí você tem sete grandes sinais clínicos, sendo um realmente super curto. Eu sempre divido dessa forma, que fica uma forma didática de ter aprendido, é uma forma didática de repassar aos residentes quando eu ensino. O Zé, mais uma vez, trouxe um desenho. Eu trouxe um desenho. Os ouvintes podem ficar tranquilos, que estará no Instagram. Está parecendo um feijão com uma coisa esquisita em cima, tá, pessoal? Mas olhem com carinho o desenho, foi feito com carinho mesmo. Posso dizer que melhorou, tá? Melhorou. É, o de Demence estava bem pior, viu? Nossa Senhora. Bem, então a gente procurou esses sete sinais clínicos. A gente tem um, que é o grande, divido, né, de teleencefalo, de encéfalo, que é o coma aperceptivo, né, o coma, o Glasgow 3. Você está no Glasgow 3, basicamente, né? E a gente vai ter dois sinais do mesencefalo, dois da ponte e dois do bulbo. Quais são? A gente vai fazer um racional anatômico, usando como, eu sempre uso assim, como marcadores os nervos cranianos. O terceiro está no mesencefalo, o quinto e o oitavo estão lá na ponte, né? E o oitavo estando na divisão da ponte para o bulbo. Então vamos lá, Zé, fazer um bate-bola aqui do exame clínico, né? Vamos embora. Vamos começar de cima para baixo, né? Exato. Lá no teleencefalo, de encéfalo, você falou que a gente tem que procurar um coma aperceptivo, né? Como é que a gente vê isso? Então, o coma aperceptivo, ele, a gente pode usar, na prática, né, a escala de coma de Glasgow, né? Que a gente vai procurar a abertura ocular, vai procurar a resposta verbal e a resposta motora dos pacientes aos estímulos áudicos, e que ela, obrigatoriamente, nos pacientes, e é obrigatório mesmo, essa tem que estar 3. E não venham, pelo amor de Deus, dizer assim, Ah, é um Glasgow zero feito, eu já recebi passagem. Não foi de nenhum dos meus residentes, não, foi de colega médico. Dá vontade de dar um pesco-tapa, tá, pessoal? Você tem que saber a escala de Glasgow, pelo menos, certinho, né? Então, recapitulando, coma aperceptivo, escala de coma de Glasgow de 3, né? Isso. Fazendo do mesmo jeito que você faz em outros pacientes, estímulo periférico, estímulo axial, né? Exato. E a resposta verbal e abertura ocular. Só lembrando que o nosso paciente aqui, ele tinha, né, então ele estava num Glasgow de 3T, ele realmente não tinha resposta nenhuma aos estímulos externos. E aí, agora, a gente vai para os exames que comprovam a ausência de reatividade supraespial, né? Ou seja, a ausência de reatividade do tronco, né? Isso. Lá no mesencefalo, o que é que a gente tem? Geralmente, no mesencefalo, como eu tinha citado anteriormente, eu uso como parâmetro, olha, sempre que no mesencefalo vai ter o terceiro. Então, vai ser os reflexos que têm muito envolvimento com o núcleo do terceiro. Claro que os reflexos de tronco, a gente tem participação de outros núcleos, né? Mas, no caso do mesencefalo, a gente vai usar como parâmetro a pupila médio, e aí eu chamo a pressão, pupila médio, fixa, não é pupila midriática fixa. Tem que ter até cuidado, porque a pupila muito midriática, ela não é, obrigatoriamente, sinal de morte encefálica. Às vezes, você pode ter lesões, né, anatomicamente, ou medicações adrenérgicas que vão induzir uma pupila muito midriática. Mas é a pupila médio, fixa, e o reflexo óculo cefálico ausente, né? Que a gente vai ter a participação tanto de oitavo como de terceiro, integrando com o seixo. Então, mesencefalo, praticamente, assim, como esses dois sinais clínicos. Certo, Zé. Só puxando um pouco, aproveitar o nosso paciente, ele tinha pupilas fixas, eu não citei, mas eram pupilas médio fixas, mas tinha uma simetria. Exclui alguma coisa, altera alguma coisa? O fato de ter uma leve assimetria, especialmente nos pacientes que têm lesões estruturais assimétricas, como o paciente tinha, né, um subdural. Isso. Então, a assimetria discreta delas não, desde que elas estejam médio e fixas, né, em si não invalidam. Tá ótimo. Há reativas bilateralmente, né? Bilateral, exatamente. Exatamente, Roca. E do paciente estava, então, médio fixo, a reativa só tinha essa simetria. Beleza. Depois de reflexo fotomotor, a gente tem outro reflexo no mesencefalo, que você falou que é o óculo cefálico, né? Isso. Como é que a gente faz ele? O óculo cefálico é aquela manobra dos olhos de boneca, em que você vai deixar o paciente num decúbito dorsal, né, com a cabeça apoiada a 180 graus, e você vai lateralizar de um lado para o outro. E aí você vai lateralizar 90 graus para um lado, 90 graus para o outro. O que é que acontece? No geral, nos pacientes que têm a preservação dessas veias, ou seja, nos que não estão em morte cefálica, a medida que você gira a cabeça, por exemplo, para a esquerda, naturalmente ocorre uma reacomodação do olhar para a direita. E isso o contrário do outro lado. Nos pacientes que têm morte cefálica, ocorre um movimento em bloco. Se você gira a cabeça para a esquerda, aquele olhar que ele está fixo para a frente, ele vai continuar olhando para a frente. Desculpa, para a esquerda. E se você faz para a direita, a mesma coisa. Não vai variar. A chamada manobra, de fato, dos olhos da boneca por conta disso. Zé, mas aí a gente tem um problema, né? Porque a gente precisa fazer movimentação cervical. E às vezes esses pacientes, como a gente falou, uma das principais etiologias é trauma craniocefálico. E a gente pode ter trauma cervical associado. Nesses pacientes que têm instabilidade de coluna, como que a gente faz? Então, a gente tem que comprovar. A gente não pode fazer, por exemplo, num paciente que está na vigência de um colar cervical. A gente tem que comprovar que está estável a coluna. Por quê? Se o paciente tiver uma fratura instável, você não pode fazer a manobra. Você pode acabar induzindo lesão neurológica sem depois poder comprovar a morte encefálica nesses pacientes. Exato. E aqui, infelizmente, como a gente não consegue fazer, se o paciente realmente tiver, de fato, uma instabilidade cervical, a gente não consegue prosseguir o protocolo, né? Beleza. Então, vamos revisar o que a gente falou até agora, né? No telencefalo, diencefalo com a perceptiva, o Glasgow 3. Na parte do mesencefalo, a gente falou do fotomotor, né? Revisando aí a aferência e aferência, é um reflexo que ele tem uma aferência pelo segundo, né? Pelo nervo óptico. E tem uma aferência pelo fotomotor. Pelo óculomotor, que é o terceiro nervo craniano. Depois a gente falou do óculo cefálico, né? Que a aferência vai ser pelo oitavo, né? Pelo vestíbulo coclear. E a eferência vai ser a integração lá do sexto, do abdocente, com o terceiro, que é o óculomotor, né? Ou seja, é um reflexo que ele pega o tronco inteiro, praticamente, né? Exato. Porque o oitavo nervo tá lá no bulbo, o sexto tá na ponte e o terceiro tá no mesencefalo, né? E aí a gente tem outro teste que testa essa mesma aferência e essa mesma aferência, que é o vestíbulo calórico. E aqui vale uma ressalva que a legislação brasileira é uma das únicas que obriga a gente a fazer os dois testes, né? E isso é uma limitação importante que, por exemplo, num caso como esse de um trauma cervical, a gente poderia fazer um teste de um vestíbulo calórico, comprovar a ausência de reatividade dessa aferência e dessa aferência e prosseguir com o protocolo, né? Exatamente. Esse poderia ser um potencial doador, né? Esse é um dos fatos que eu tinha citado, né? Da diretriz brasileira ser muito mais rígida. Que aí eu acho que vale a pena falar, né? Que o Joca falou disso da diretriz externa, que você não precisa obrigatoriamente ter dois reflexos pra esse teste do oitavo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, da academia americana, você usa dois testes que vão testar reflexos bulbares, que é um dos que nós usamos, que é o de tosse, e o reflexo nauseoso, que é outra coisa que é mediada pelo bulbo e que não tá na diretriz brasileira. Beleza. Então a gente falou que tem dois testes que testam o oitavo, o sexto e o terceiro, que é o oculocefálico, que a gente já comentou, e agora o vestíbulo calórico, né? A prova calórica, que é o outro que a gente tem que fazer obrigatoriamente. Como é que a gente faz eles, Zé? Exatamente. Olha, eu devia até ter enfatizado isso até um pouco antes, mas todos os testes têm que ser bilaterais. Então a gente vai testar bilateralmente também, né? A prova calórica. A gente pode fazer tanto com soro aquecido como com soro gelado. E soro aquecido, leia-se, não precisa fever e botar café lá de 100 graus, né, pessoal? Exato. É uma temperatura relativamente de 38, 39 graus que você pode fazer, né? E a... Ou soro gelado, que seria mais ou menos 10 a 8 graus, que você pode fazer. Também não é nada congelado também. Que é o mais fácil da gente fazer na prática, né? Exatamente. Tem ali sempre um frigobar, uma geladeirinha. Uma geladeirinha, um frigobar que você deixa lá no PS. Melhor do que colocar no micro-ondas e não saber onde está a temperatura. É isso que eu ia falar. No micro-ondas vai ser muito... Na airfryer vai ser difícil. É difícil todo hospital ter uma airfryer, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai, primeiro, antes de instilar a água, você tem que garantir que a membrana timpânica está íntegra. Então, todo paciente tem que ser submetido à otoscopia prévia. Porque, imagine, uma das principais causas, o que ele já falou, é o trauma tipo craniocefálico. E não é incomum os pacientes terem fratura de base de crânio. Exato. Então, você, às vezes, tem ruptura timpânica. Então, você não pode instilar o soro diretamente naquela região que tem comunicação, por exemplo, uma fístula licórica com a orelha. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer a inspeção, ver se não tem uma rolha de cerúmen que também tem que ser retirada, que também vai impedir o contato da água com o tímpano. E a gente vai instilar. E aí, é um ponto que eu sempre vi os residentes errados quando faziam, que é instilar rápido. Você tem que instilar ao longo de um minuto. Coloca a cânula e vai devagarzinho. Por quê? Aquela temperatura que você está tocando no tímpano, ela tem que chegar até o oitavo. Se você for muito rápido, a temperatura vai só alterar o tímpano. E o tímpano em si não vai desencadear o reflexo. Aquela temperatura tem que ser transmitida, vai ter que ser uma transmissão de calor, né? Para chegar nos receptores do nervo mesmo, vestibulococlear. Certo. E aí, você vai ter respostas distintas a partir de cada temperatura da água. O que é que fisiologicamente você acontece? Por exemplo, na água gelada, você inibe o labirinto desse lado. Por inibir o labirinto desse lado, automaticamente o corpo, né? Ele vai responder fazendo um desvio tônico do olhar para a área que está inibida. É como se o corpo interpretasse assim, inibiu é porque caiu. Então, eu vou olhar para onde eu estou caindo. Então, o contrário seria no teste com água quente, né? Então, você faz água quente, aquele outro lado fica mais frio, né? O lado contra-atrial fica mais frio do que o lado que você está testando. E aí, ocorre um desvio tônico do olhar para o lado que está mais aquecido, né? E outra coisa importante é que a resposta é realmente só o desvio do olhar. Já que a gente espera que o paciente esteja em coma, esse paciente não vai ter nistagmo. Já que o nistagmo é um distúrbio da fixação do olhar. Exato. O nistagmo, em tese, aconteceria se o paciente estivesse fixando o olhar. Isso, né? O paciente com função cortical, né? Função frontal, com a correção frontal. Exatamente. Então, não ocorre. Isso é só o desvio que você deve pesquisar nesses casos. Então, depois que você instila, também você instilou. E é instilar e tem que estar olhando, né? Porque a resposta pode acontecer de 1 a 2 minutos a latência. Então, não é só instilar rápido e dizer, opa, não respondeu. Próxima etapa. Não é assim. Tem que ficar olhando e atentamente. Porque, às vezes, o desvio é muito discreto e pode acontecer. E aqui, a gente dá um tempo de observação de pelo menos 3 minutos, né? Fica 3 minutos ali observando. Só para trazer para o nosso paciente. Então, o nosso paciente, ele tinha ausência do óculos cefálico. Então, ele tinha os olhos de boneca. E o nosso paciente, a hora que a gente fez a instilação do soro frio, ele também não teve resposta alguma do olhar. Só lembrando mais uma coisa, pessoal. A latência entre testar um lado e outro, né? A gente já falou do tempo de instilação da água e de observação do olhar. Mas entre um teste e outro, né? Entre um lado e outro, você tem que esperar 5 minutos, tá? Certo. Boa. Entre os dois testes laterais aí, né? E outra coisa que a gente esqueceu de comentar, acho, é o volume de líquido, né? Geralmente a gente usa entre 50 e 100 ml de soro gelado, tá? Bastante, né? Tem que ser a seringona de 60, então, né? Exato. Então, aquele saquinho lá de 100 ml dá certo também. Exato. Então, Zé, a gente já falou de mesencefalo, agora vamos pra ponte, né? Ponte, a gente tem um outro reflexo que a gente pesquisa, que é o córneo palpebral, né? Isso. Como é que a gente faz ele? Então, o córneo palpebral, ele é o reflexo que você vai testar a aferência do quinto nervo, né? E a aferência do sétimo bilateral. Como é que você vai fazer isso? Você vai testar um estímulo álgico, né? Você vai... Um estímulo álgico, não. Um estímulo nociceptivo. Que, às vezes, é o fato, só o fato de tocar na córnea, o organismo, ele já reage como nociceptivo, que é o correto. Então, você vai pegar uma gase estéreo limpa, tá? E tocar, e assim, o de Jong, ele é mais detalhista, né? Que ele diz assim, que tem que ser, onde é que tem mais fibras na córnea, que é quadrante superior lateral da córnea. Tocando nesse quadrante superior lateral e na córnea, o que não pode é tocar na esclera, que é o erro mais comum, é você ficar lá tocando lá na esclera. Esclera, ah, não tem. Tem que estar o toque na córnea. Então, preferência, como diz o de Jong, um quadrante superior lateral. E a resposta que você espera fisiológica é, em se tocando de um lado, você tem um fechamento, né? Que é uma resposta referente dos dois lados. Você vai fechar os olhos dos dois lados. No paciente que tem... Aí você vai testar um lado e o outro. E nos pacientes que estão em morte cefálica, esse reflexo está abolido. Tanto de um lado como do outro. Boa, Zé. E esse é um reflexo que a gente tem que ter cuidado também. Principalmente pensando que esse paciente, ele pode ser um potencial doador de córnea, né? Exato. E tem que ter um cuidado ocular importante. Exato. E assim, um erro que eu acho que vale a pena citar também é o pessoal pegar um sorinho de 10 e pingar. Não é correto, tá? O correto realmente é você usar um agás estéreo, que também não vai friccionar, não vai trazer danos a uma possível doação de córnea também. Essa questão do soro tem tanta questão de ressecamento, mas também tem essa questão de poder falsear num paciente com reflexo de ameaça, né? Exatamente. Ele vê a gota vindo e faz como um blinking, né? Exatamente. Como um fechamento de reflexo pela ameaça visual, né? Exatamente. Tem até alguns lugares que falam para umedecer a gase, né? Pelo menos não faz com a gase seca, mas... Para evitar o máximo possível dano na córnea. Exatamente. E o nosso paciente aqui também, ele não teve esse reflexo positivo, foi negativo dele, tá? Então vamos prosseguir aqui, o nosso último teste da prova clínica vai ser o reflexo de tosse. Esse também é polêmico, esse tem muitas barbaridades, né? Olha, eu acho que o Joca já sabe mais ou menos a barbaridade que eu ia falar. Qual é a barbaridade que a gente fica vendo? Que alguém já deve ter visto, os nossos ouvintes com certeza já viram de a pessoa pegar o tubo e ficar lá, ah, mexendo lá o tubo, né? Na garganta da pessoa e dizer, ah, se ele não tossiu comigo mexendo no tubo, não tem. Gente, não é assim. Acontece muito. Eu já vi já algumas vezes, não é correto. Além de ser deselegante, né? É, exatamente. O correto é você estimular, porque assim, gente, você tem que ser, não há espaço, por isso que a adrieta de brasileiro é tão rígida, não pode ter espaço para um falso positivo, não pode ter espaço. Então, você vai estimular na área que tem mais receptores de tosse no organismo. E onde é? É a área da carina, né? Onde você mais tem aqueles receptores J para tosse. Então, você vai pegar uma sondinha e descendo até a área da carina, fazer um estímulo com uma sondinha mesmo de aspiração. E você estimula lá e vê se o paciente tem tosse ou não, tá? Não é mexendo o tubo, não. Porque você arrisca até estubar o paciente, lesionar a traqueia. Pelo amor de Deus, não façam isso. Exatamente. Beleza, a gente falou muito da prova clínica. E, Zé, se você fizer um estímulo lá no nosso septivo, no nosso septivo, o paciente tiver movimentação de membros periféricos, de braço, de perna, movimentos assim, abdução. E aí, isso assusta você? Então, João, que isso aí é uma coisa que vai assustar todo mundo, né? Mas que pode acontecer, né? Essa movimentação de membros, ela pode acontecer por um reflexo medular, né? E esse sinal, ele ocorre tanto com estímulos noossos septivos, como às vezes pode acontecer durante o teste de apneia, tá? É o chamado sinal de Lázaro. Ele não é um sinal de que o cérebro está funcionando, né? Ele é um sinal medular. Ele pode ser composto por uma tríplice flexão da perna ou uma elevação e abdução dos braços com flexão dos antebraços, bem típico daqueles reflexos medulares primitivos, né? E que não vai invalidar o protocolo. Mas isso é uma coisa que pode realmente chocar, né? E é tanto a equipe como se algum familiar estiver presente. E assusta mesmo que alguns até assumem uma posição sentada, né? Uma flexão de tronco. Exato. E outra coisa muito importante é diferenciar isso de uma postura normal. Uma postura normal, aí vai invalidar a prova, né? Uma postura de decorticação, de descerebração, porque aí diz que ainda tem atividade supraespinhal, né? Que algumas dessas posturas dependem de núcleos como o núcleo rubro, outras vias extra piramidais. Exatamente, hein? Exatamente, Joca. Lembrar para os nossos ouvintes que decorticação de descerebração entra até no Glasgow, né? Então o paciente pontuaria. Só para tirar a ansiedade dos ouvintes com relação ao reflexo de Lázaro, vale a pena colocar no YouTube para pelo menos ver uma vez. Eu nunca vi presencialmente. Não sei se eu estaria preparado, mas pelo menos eu já vi no YouTube. Exatamente, Cauê. Então aqui a gente termina a nossa prova clínica, né? Então, revisando, a gente tem um coma não perceptivo, ausência de reflexo fotomotor, córneo palpebral, óculo cefálico, vestíbulo calórico e de tosse. Lembrando que essa questão é um protocolo que a gente segue nessa ordem, tá certo? Mas esses elementos vão fazer parte do seu exame no dia a dia de um paciente em coma, né? Um paciente com alteração no nível de consciência. Exatamente. Então à medida que você evolui esse paciente no ambiente de UTI, você já começa a desconfiar que esse paciente pode evoluir para um diagnóstico de morte cefálica, né? Não são testes que você vai usar só no momento que você está abrindo o protocolo de morte cefálica, né? São testes que devem estar no seu exame físico e um paciente com alteração do estado de consciência. E aqui já lembrando o complementar agora que a gente passou o passo a passo, todo esse exame tem que ser feito por dois examinadores diferentes e o espaço entre cada avaliação de cada examinador tem que ser de pelo menos uma hora, então, né? Isso, a gente está falando dessa peculiaridade dos adultos, né, pessoal? Lembrar que criança, dependendo da faixa etária, os exames clínicos são mais espaçados, né? Tem 12 horas, 24 horas, não vou entrar tanto detalhe. Valores diferentes, depressão, tudo, mas isso aí tudo dá para ser consultado, né? Mas coisas a ser consultada, mas isso a gente está enfatizando dos adultos. Exatamente. Beleza. E outra coisa para pontuar também de uma coisa que o Zé falou é que a maioria desses exames eles são feitos bilateralmente e tem alguns casos que esses exames não podem ser aplicados de uma maneira unilateral. E aí quando a gente pega o protocolo na mão, vocês vão ver que tem lá nos exames que são bilaterais esquerda, direita e não testado. Se você não conseguiu testar unilateralmente, você coloca como não testado e isso não invalida o protocolo. Quando é bilateral, aí sim, como a gente não consegue testar, vai invalidar o protocolo. É o caso aqui do trauma cervical associado à instabilidade que a gente não consegue fazer os olhos de boneco. E, Cauê, esses testes clínicos podem ser feitos por qualquer médico? Aí que tá, Joca. O cara pegou na minha ferida aqui, tá? Joca, não pode. Em geral, esses testes clínicos, eles têm que ser feitos por profissionais treinados. E o que a resolução fala que é profissional treinado? Então, aqui é um profissional que fez medicina intensiva, ou fez medicina de emergência, ou fez neurologia, ou fez neurocirurgia, ou que esteve presente e documentado mais de 10 testes com uma pessoa experiente. Eu já falei que o Joca pegou na ferida aqui, porque eu acho que eu já fiz aí por volta de 10, ou alguma coisa, um pouco a mais de protocolo de morte cefálica. Porém, eu nunca documentei. Então, esses testes, eles têm que ser documentados, né? Isso, exato. E tem aí essa questão que um dos médicos tem que ser uma dessas especialidades que você falou. Exatamente. E o outro médico, com essas ressalvas aí, de um ano de experiência, 10 provas, ou fazer um curso de capacitação. Exatamente. Que a AMIB também, acredito que seja a AMIB, que dispõe para os médicos que trabalham em UTI. Isso aí. E aí, então, saindo um pouquinho aqui do exame clínico e passando para o próximo passo que é o teste da apneia, o nosso paciente em questão, então, como eu falei para vocês, ele realmente não tinha nenhum reflexo aí presente. Então, ele estava num coma perceptivo e nenhum reflexo de tronco. Depois do primeiro examinador ter avaliado isso, procedeu-se, então, para o teste da apneia. E aí, como que a gente faz o teste da apneia? Em geral, esse é um teste que tem que ser feito pelo médico mais experiente. Então, o que a gente quer ver com o teste da apneia, na verdade? Aqui a gente quer tirar o paciente do suporte ventilatório, de preferência, deixar ele 10 minutos sem o suporte ventilatório e ver se ele realmente, durante a apneia, ou seja, durante a elevação da pressão arterial de gás carbônico dele, ele vai ter algum movimento respiratório ou não. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer fazer o maior nível de estresse no centro respiratório bulbar do nosso paciente. E isso acontece quando a pressão arterial de gás carbônico se eleva a níveis aí acima de 55 ou quando a gente tem uma variação de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial de gás carbônico de base do paciente. Então, como é feito esse teste? Então, a primeira coisa, a gente tem que ventilar o nosso paciente com uma FIDO2 de 100% por 10 minutos, porque a gente quer manter a oxigenação desse paciente adequada durante o tempo de apneia dele. A gente vai coletar uma gasometria arterial e essa gasometria arterial tem que estar com uma pressão arterial de oxigênio maior que 200 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial de gás carbônico entre 35 e 45, apesar de a pressão arterial de gás carbônico nessa faixa não ser obrigatória, porque a gente vai ter pacientes com DPOC, retentores que podem ter níveis um pouco mais altos. A gente, então, vai desconectar esse paciente da ventilação mecânica, a gente vai ligar um oxigênio em catéter intratraqueal no tubo dele a 6 litros por minuto, apesar de ter outras maneiras da gente continuar a oxigenação desse paciente. A gente observa atentamente movimentos ventilatórios por 10 minutos, então aqui o paciente tem que estar descoberto e a gente tem que estar vendo o paciente durante 10 minutos para ver se tem alguma incursão, e aí depois desses 10 minutos a gente vai coletar uma nova gasometria arterial, e aí o que a gente quer ver é se a pressão arterial de gás carbônico está acima de 55, ou se pelo menos ela teve uma elevação de 20 milímetros de mercúrio da PSO2 basal do meu paciente. E aí se o meu paciente teve ausência de movimentos respiratórios durante esses 10 minutos e a PSO2 dele está tão alta assim, quer dizer realmente que o centro respiratório dele não responde e por consequência ele tem um teste de apneia positivo. Justo, Cauê. Eu acho que duas observações primeiro, né, esses momentos dos 10 minutos de observação, né, é o momento que o chefe diz, olha R1, fica aí de olho, não tire o olho pra nada, você não pode nem enxugar o seu suor. Nossa, eu me lembro que os meus primeiros momentos eu ficava assim, realmente eu não piscava, eu ia ficar com o olho queimando assim, com medo de perder um movimento respiratório. Mas brincadeiras à parte, tem outro detalhe assim, que é o dos pacientes que instabilizam, né, Cauê, que não é uma coisa incomum de acontecer. Os pacientes, por exemplo, podem ter comorbidades, é um paciente, por exemplo, fez uma sara por Covid e fez uma trombose cerebral maciça, aí você vai abrir um protocolo de morte cefálica, mas o cara tem um pulmão muito ruim, então rapidamente ele vai dessaturar, então assim, esses 10 minutos nem sempre funcionam magicamente da gente conseguir em todos os pacientes. E aí vai esse detalhe assim, você pode dizer que o teste é conclusivo nos pacientes que você testou, então existem outras formas de você reforçar esse parâmetro, como é que você vai fazer? Tem formas de oxigenar que você pode usar nos pacientes que tem dificuldade de oxigenação, seja por doenças pneumológicas, cardiológicas, que é o uso do CEPAP, não é BIPAP, que lembre-se que o BIPAP ele vai simular o movimento INSS e expiratório, então você pode ver o movimento do paciente, mas na verdade é o movimento da máquina, então é o CEPAP que é o fluxo contínuo, então você pode oxigenar ele com o CEPAP também, não tem problema, acopla lá um tubo T e aí conecta no ventilador no modo CEPAP, e aí mesmo assim alguns pacientes não vão conseguir, então imagina uma situação que o paciente foi lá 7 minutos, porém mesmo que você interrompa com 7 minutos, 3 minutos, 5 minutos, se aquele tempo você coletou a gaso, se com aquele tempo o paciente subiu os 20 ou atingiu o valor de 55, acima de 55, você está autorizado a dizer que o teste é positivo, esses 10 minutos é que a gente coloca porque vai aumentar a sensibilidade do exame, porém já vai ter gente que vai positivar no segundo minuto, no terceiro minuto que ele já fica muito acidótico, tá? Então esse ponto da instabilidade é importante. Beleza, então a gente deve oxigenar o paciente, a gente pode pressurizar o paciente, o que a gente não pode fazer é ventilar o paciente, porque a gente quer realmente que tenha um acúmulo de CO2, né? Exatamente. Esse acúmulo de CO2 é meio previsível, ele sobe ali entre 3 e 5 milímetros de mercúrio por minuto, por isso que esse paciente pode positivar mesmo antes dos 10 minutos. Exatamente, exatamente, que a gente usa esse valor, mas realmente tem paciente que já teve experiência de paciente com 6 minutos já está com pressão de 70, então é variável, tá? E o teste continua sendo positivo. Ótimo, e isso a gente se esquece, tá? Que a gente tem que coletar a gaso mesmo no paciente que a gente tem que interromper o protocolo. E a ideia é, se o PCO2 está acima de 55 ou uma elevação de 20 da basal, o paciente é para ter incursão respiratória. Se ele não tiver, é porque o centro respiratório dele não está ativo, né? E o nosso paciente aqui realmente teve um teste da apneia positivo, então ele não teve nenhuma incursão respiratória durante os 10 minutos dele, mesmo com uma PCO2 maior que 55. Beleza, passada a fase clínica e o teste de apneia, agora a gente vai ter sempre que ter um exame complementar para atestar realmente a ausência de atividade cerebral. E aqui a gente tem três tipos de teste, os que vêm perfusão, os que vêm atividade metabólica e os que vêm atividade elétrica, né? Certo. E aí, alguns desses a gente vai ter mais disponível no dia a dia, outros um pouco menos disponível, mas a gente tem essa gama de opções, né? Quais são esses testes aí, Zé? Como bem falado pelo Joca, né? O dia perfusão a gente vai usar a angiografia cerebral ou o próprio Doppler transcraniano, né? O de atividade metabólica a gente vai usar a cintilografia e da atividade elétrica ao eletroencefalograma. O que é que vai ser mais disponível? Que eu acho que é o que quase todo mundo aqui já deve ter visto, né? Eletroencefalograma ou Doppler transcraniano. Os dois que a gente mais vê na prática, né? Exatamente. Porque o Doppler é uma coisa, uma maletinha portátil, tem equipes, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, tem equipes que é só de Doppler de morte encefálica. Então a angiografia cerebral já é um exame mais complicado de se fazer e tudo. Então você tem que comprovar eles com esses exames. Certo. E aí o que é que você espera em cada um deles, né? A gente espera, por exemplo, nos exames perfusionais da angiografia e do Doppler, a ausência de fluxo, né? No EEG, a ausência da atividade elétrica e, no sentido, a ausência de captação de atividade metabólica. Certo. Tem um detalhe, assim, na angiografia e nos exames de fluxo, que você espera que não tenha fluxo, ok? Porque você vê que o edema cerebral na morte encefálica, ele é muito intenso e aí, por ser muito intenso, interrompe-se o fluxo cerebral. Porém, você pode ter um... que o Jock até me ensinou agora esse termo, né? Que é o respiratory brain, não é isso? Isso. Que é um termo que eu não conhecia, né? Eu agradeço até o ensinamento. Legal, essa é nova. Que é um segundo fluxo cerebral que acontece, né? O que é que acontece? Depois do edema cerebral, depois de um tempo da morte encefálica, com a necrose neuronal, automaticamente aquilo vai murchar. Então, pode ter um fluxo de, entre aspas, rebote. Aí você vê lá, nossa, tem fluxo. E, às vezes, você vai ver, tem até sinais de hipertensão intracraniana. Eu tive, recentemente, uma paciente pediátrica que foi isso. Você faz a angiografia e vê lá que, poxa, tem fluxo. E o fluxo nas veias do retorno está até meio reduzido e inferindo a hipertensão intracraniana. Mas, não, você tem que lembrar, essa paciente, particularmente, estava com um exame clínico de morte encefálica, mas ela não conseguia abrir há vários dias. Então, o cérebro já estava desinchando. Então, por isso que, entre aspas, voltou o fluxo. E aí, quando se fez os outros testes, a etencefalograma e o cintilografia cerebral, eu vi que não tinha essa atividade metabólica. Ótimo. E aí, lembrar aqui que um exame não exclui o outro, então, né? Mesmo que a prova de fluxo estava dando positivo, a paciente tinha fluxo. A hora que ela fez outro exame, ele veio negativo ou para atividade elétrica ou para atividade metabólica. E, ainda assim, a gente consegue fechar a morte encefálica, né? Isso. E aí, cada situação, dependendo de cada paciente, a gente pode preferir um tipo de teste ou outro, né? Lembrando também que algumas situações podem falsear os exames elétricos, né? Por exemplo, pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, que você não tem muita certeza da recirculação de drogas, hipnóticos, bloqueadores neuromusculares. A gente pode preferir, por exemplo, um exame de perfusão, né? E aí, só lembrar também de tomar cuidado com o Doppler em pacientes que têm uma cranioectomia descompressiva, né? Porque o Doppler, ele também depende da calota craniana íntegra para fazer a avaliação de fluxo. Então, pacientes que têm cranioectomia descompressiva, talvez não seja o melhor exame para a gente iniciar. Isso é muito importante porque o principal diagnóstico que leva à morte encefálica é o trauma craniocefálico, que é uma grande indicação também de cranioectomia descompressiva, né? Exatamente, Joca. E aí, o nosso paciente foi isso. Ele teve uma cranioectomia descompressiva durante a internação, foi optado por pedir o eletroencefalograma para ele, e o eletroencefalograma não tinha atividade elétrica de base. E aí, gente? Para esse paciente, a gente fecha a morte encefálica? Fechamos aqui a morte encefálica. Passando todos os pontos, né? O paciente, ele tinha uma etiologia significativa, ele não teve nenhum fator confundidor para invalidar o protocolo. Do exame clínico, feito por dois médicos, sendo um deles especialista, não teve nenhum reflexo de tronco e estava em coma perceptivo. No teste de apneia, o teste de apneia dele foi positivo, ou seja, ele não teve nenhuma incursão respiratória. E do exame complementar, que foi feito depois, ele teve um eletroencefalograma, que foi o exame de escolha para ele, e ele não tinha nenhuma atividade elétrica de base. Por consequente, esse paciente fechou o protocolo de morte encefálica. Agora, é importante a gente saber o que a gente faz agora, né? E aí? Beleza, Cauê. E depois de fechar o protocolo, né? Lembrando que a abertura do protocolo é uma decisão médica, né? Mas que a decisão de doação de órgãos cabe à família, né? Exatamente. E após a notificação, aí vão ser tomadas as medidas necessárias, né? Tanto a organização de procura de órgãos, ou a comissão do hospital vai tomar as medidas burocráticas aí em relação a isso. Exatamente. Bem lembrado, né, Joca? Existe a lei de doação de órgãos, né? Que é de 2000 bolinha aí, de 2001, que realmente fala que a doação de órgãos é consentida pelos familiares, e aqui a preferência é familiares de primeiro grau. Então, em ordem aí, seria primeiro o cônjuge, os filhos e os pais, né? E aí, claro que se não tiver nenhum desses familiares, teria que ser algum familiar mais próximo ou relacionado ao cuidado. É importante saber que se o grau de parentesco for semelhante, não pode existir conflito com relação à aceitação da doação. Então, tem que ser unânime entre a família mais próxima do paciente, né? Aqui só lembrar, como a gente normalmente está responsável pela assistência, o nosso dever é comunicar a morte cefálica para a família, né? Explicar o que é morte cefálica, lógico, e preencher o atestado de óbito. Lembrar que o atestado de óbito deve ser preenchido no momento da finalização do protocolo de morte cefálica. E, em geral, depois que a gente comunica à equipe de captação de doação de órgão, eles mesmos podem ter a conversa com a família sobre a doação de órgão, até para a gente conseguir aí desvencilhar, né? A ideia de dar uma notícia sobre o óbito do paciente da doação de órgão. Boa, Cauê. Outra coisa importante que a gente não comentou é que, dos dois médicos que fazem a prova, nenhum deles pode ser da equipe de captação de órgãos. Exatamente. E aí, por último, só para comentar também, caso o paciente não seja, então, doador, não seja doador porque a família não permitiu, ou não seja doador porque ele tem alguma contraindicação à doação, a obrigação de nós médicos é desligar os aparelhos, pois o paciente evoluiu para óbito, que é a morte cefálica, certo? Lógico que a gente pode dar um tempo para a família ver o paciente e se despedir, mas a obrigação é realmente desligar os aparelhos se a gente tem que comunicar isso para a família. Justo. E fechou o episódio por aqui, né, gente? Ótimo, Cauê. Beleza. Então vamos para os salves. E aí, Zé, já tem algum salve engatilhado aí? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, viu? Eu fico com tanta gente ao mesmo tempo na cabeça que é bem cérebro de TDAH, sabe? Você vai pensando em várias pessoas ao mesmo tempo. Padrão, Zé. É, padrão. Mas, de fato, eu vou mandar uns salves aqui, né, especialmente porque hoje eu recebi um presente muito bonito das minhas colegas de residência e foi muito bom, né? Foi uma churrasqueira, cara. Ô, louco, Zé. Uma churrasqueira de pedra sabão. Ah, não. Mas aí merece o salvo, né? Rapaz, merece um salvo. Um salvo e um abraço para a minha amiga Carol Maranhão, a Lorena, o Matheus e a Catrine. Então, muito obrigado, né? A gente é companheiro lá de jornada na neuropediatria da escola. Então, e os minhas agora, a gente está trocando, fazendo uma troca de presentes. Mas essa churrasqueira, olha, vou assar um bode bom nela, viu? Agora um salve para o pessoal aí mesmo, viu? Então, de parabéns. Inclusive, o TDC aguarda o convite para a churrascada do Zé. Fechou. Isso aí, Cauê. E os meus salves também são para uma galera que rodou comigo aí no mês passado na UTI do Trauma. A gente viu bastante morte encefálica por lá. São a Bruna Aladio, a Bruna Gregianin, o Arthur Canaziro, o Iago e o Ismael, né? Os residentes aí de Medicina Intensiva, que rodaram com a gente lá. Foi um mês muito rico aí para a gente. Um abraço, pessoal. Muito bom, viu, Joc? Um abração para vocês, viu? Beleza. O meu salve hoje, então, vai para Deisiane Benevides. Ela é médica formada pela Universidade Estadual do Ceará. E ela falou aqui com categoria que acho que merece um salve, porque ela ouviu todos os episódios do TDC. Mas aí eu não tenho dúvida, Deis, que você merece um salve. A equipe TDC agradece demais, viu? E qualquer coisa, já que você ouviu todos, se tiver alguma dica, alguma recomendação, alguma crítica para a gente, pode mandar, viu? Um grande abraço para você. Boa abração. E assim, fechamos, então, o episódio de morte encefálica, né, gente? Olha, fechamos o episódio. Sempre lembrar aí, os ouvintes, de seguir a gente em todas as redes sociais, né? A gente faz um trabalho aí no Twitter, no Instagram, no YouTube. Agora a gente está crescendo bastante, ainda fazendo mais conteúdo. Está bem bacana, vale conferir. E o site do TDC também, mó legal também. O site é bom, tá? Chequem o site, dá para vocês procurarem o conteúdo lá. E também, se você ainda não conhece, conheça o Guia TDC, que é a nossa plataforma de atualização em clínica médica. Está excelente para todo mundo lá, viu? Eu digo, acompanhe mesmo. Pessoal, o pessoal fica pensando que eu falo tirando onda, mas eu sou neurologista, estou terminando neuropediatria, mas eu ainda acompanho essas coisas. A clínica médica é com TDC mesmo, viu? É, ótimo. O Zé, eu tenho certeza que nunca vai esquecer a clínica médica. Ele ensinou muita clínica médica no meu estágio de neurologia, viu? Beleza, gente. Fechou? Valeu. Valeu, pessoal. Falou, falou, falou. Valeu. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bixi-Coiaba.